5 da gastrite Alimentos ideais para a sua melhor digestão Através da alimentação adequada, os nutrientes absorvidos podem ajudar a diminuir a gastrite Facilitando o processo de digestão ou acalmando a queimação dos estômagos mais sensíveis Para cuidar da gastrite é preciso saber primeiramente de qual tipo se trata a sua causa Existem dois tipos de gastrite A aguda, quando os desconfortos acontecem de vez em quando E são mais intensos, geralmente causados por estresse ou algum alimento nocivo para as paredes estomacais Ou a crônica, quando os sintomas são constantes, mas menos intensos Uma coisa é fato Quem sofre de gastrite precisa cuidar da alimentação E principalmente prestar atenção em seu organismo E identificar os alimentos que podem desencadear as dores E aquela velha história Mastigue os alimentos para não exigir tanto do seu estômago Coma sem raiva, sem estresse ou tristeza Isso também influencia em sua digestão E na produção de ácidos gástricos Preste atenção em como seu organismo reage aos alimentos e cuide-se Combata a gastrite com alimentos naturais e frescos Uma alimentação natural E rica em alimentos frescos é recomendada para todos Ainda mais para a pessoa com gastrite Tente incluir na sua rotina De duas a quatro frutas por dia Boas opções incluem maçã, banana, peixe, pera, uva, melão, morango e kiwi Frutas como laranja, figos ou frutas secas Podem irritar a mucosa do estômago Mas como cada organismo reage de uma maneira aos alimentos Sempre que comer algo, pare e analise como seu corpo reage aos alimentos Entre os legumes, experimento brócolis ou a couve-flor A couve, couve de bruxelas, repolho ou rabanete Todos esses vegetais tem em sua composição Uma substância capaz de combater a bactéria H-pelore, uma das principais causas desse problema Por outro lado, algum desses vegetais aumenta a produção de gases Como o brócolis ou couve-flor E pode causar desconforto Se for o seu caso, aposte na couve crua Refogada ou em sucos Gengibre A raiz é um poderoso anti-inflamatório E diminui a sensação de queimação, dor e náusea Você pode acrescentar um pedaço pequeno No máximo de um centímetro Em saladas, sopas, sucos ou chás O óleo de coco Esse é um dos óleos mais saudáveis para a nossa alimentação Ele é eficaz para combater fungos, bactérias e vírus Então, se a causa da gastrite for o H-pelore Com certeza será um bom aliado Desde que consumido com moderação E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu joinha Tchau e até o próximo